Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a limitação de diárias pagas a juiz federal convocado por tribunal regional. A primeira turma do STJ entendeu que na convocação de juiz federal para atuar em segunda instância, as diárias devem corresponder ao total de dias de efetivo deslocamento do magistrado à sede do tribunal, independentemente do prazo previsto no ato oficial de convocação. O colegiado deu provimento a recurso especial interposto pela Associação Paranaense dos Juízes Federais para reformar a córdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para a primeira turma, o trecho da Resolução 51 de 2009 do Conselho da Justiça Federal que limitou o pagamento das diárias dos juízes federais convocados é incompatível com artigos da Lei 8.112 que rege os servidores públicos e com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Segundo o relator do caso, o ministro Sérgio Cuquina, o artigo 58 da Lei 8.112 dispõe que a diária destinada a custear hospedagem, alimentação e locomoção do servidor ou magistrado quando o afastamento da sua sede funcional ocorrer a serviço da administração pública deve, em regra, ser paga por dia de afastamento. O ministro mencionou ainda o julgamento de outro recurso semelhante no STJ e lembrou que, naquele caso, a segunda turma entendeu que a limitação do pagamento de diárias estabelecida na Resolução 51 do CJF contraria dispositivos legais, pois mesmo em se tratando de convocação de juízes federais, as diárias serão devidas de acordo com os dias de efetivo afastamento do magistrado convocado de sua sede funcional.